Olá, meus lindos naticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma série, tá, para vocês, aquela nossa série de como se virar no youtuber e hoje eu vou ensinar vocês a mexer no filmura, tá? Eu uso o editor filmura para estar gravando vídeo para vocês, para estar editando os vídeos para vocês, tá? E para mim ele é o mais fácil que tem, o mais complexo que tem, certo? E porque além de ele ser em português, para mim ele é o melhor, foi o que eu consegui me dar bem. Então vamos lá começar a editar o vídeo, né? Eu vou editar esse vídeo aqui para vocês bem rapidinho, tá? Eles são simples. Vou arrastar minha mini vinheta, que eu estou usando essa por enquanto e brevemente, vou fazer outra. E esses Grinchuero aqui, que eu estou mostrando a vocês, eu vou deixar o nome certo aqui, eu abaixei pelo YouTube, tá bom? Eu fui lá, vi o vídeo que eu queria e abaixei, tá? Para aqui, para o computador. Então, vamos, vamos, vamos lá, né? Bom, o vídeo, vou pegar o vídeo agora, para vocês, aqui estão meus. Vou arrastar o vídeo aqui para a Thumbber e vamos lá, tá? Meu vídeo está aqui, aqui eu vou clicar, tá? Aí eu venho aqui na minha vinheta, clico duas vezes, vou em áudio, abaixo o volume, porque eu não quero essa música, dou ok, aí venho onde está a música que eu quero, que é a Sorry, boto aqui, né? Onde está o sininhozinho da música, diminua a música, é só pegar e arrastar, dou uma escutada para ver. Ok. E vamos, vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, transição, que são essas daqui, tá bom? E você escolhe a que vocês gostam e eu gosto de usar mais esta daqui. Coloco aqui no meiozinho, tá bom? Dá um, para ver como é que está. Ok. Aí o vídeo vai passando e tudo, eu vou escolher o ponto onde eu vou colocar o meu botão de se inscreva, tá? Mude em mídia, aí eu venho aqui em cima, dou uma pausa, eu venho aqui em cima, pego o meu botãozinho de inscreva-se, desço. E tá aqui, fica verde assim, mas calma, tá? A gente vai consertar. Clica duas vezes em cima, avançado. Efeitos. Aqui tá desmarcado, aqui você vai marcar, tá? Você marca aqui e aí fica transparente. Você dá o... Desmarca, fica verde. Marca aí. Agora dá um pausa. Pronto. O player vai aparecer aqui, botão de se inscreva-se, dá ok. Dá ok. Pronto. E aqui, ok. E aqui, play. Se você quiser, vocês podem diminuir, mas eu deixo assim, tá? E pronto. Voa lá. Tá aqui. O nosso botão de se inscreva-se, tá? Eu tô adiantando o vídeo. Vou adiantar, 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 até a parte que eu quero, né? Que eu vou colocar um... Foto de fundo transparente, que no caso é o símbolo do do liberado. Tá bom? Que eu agora resolvi botar um selo. Então aqui eu vou esperar a parte certinha, né? Dou um play pra ver. E venho e arrasto o meu selinho. Ele vai aparecer aqui, eu vou diminuir. Escolher o lado que eu quero. E vou arrastá-lo. Até lá... Final. Tá? Pronto. Essa edição é bem simples. Aqui eu vou marcar, vou ver até onde eu termino, dando play. Aí. Vou voltar de novo pra ter certeza. Pronto. E eu venho aqui na tesoura, clico nela. E ela corta. Eu clico na partezinha que cortou e escruo e arrasto minha fotinha até aonde der. Tá? E agora eu vou ver onde foi que eu falei. Inscreva-se no canal novamente. Dou, aperto play. Subo. Pego a minha imagem. Arrasto pra cá. Clico duas vezes nela. Vai aparecer isso aqui. Eu vou em avançado. Efeitos. Marcar. Tá? E ela vai ficar com o fundo. E aqui ela aparece. E... Ok. Play. Ok. E agora play. Agora eu vou ver onde foi que eu falei o like. Né? Então vamos lá pro like. Vamos lá pro like. 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 E aqui tá meu like. Bom, vou arrastar pra cá. Ai. Desculpa. Arrastar o like. Pronto. Agora. Tá o meu like aí. Clico duas vezes nele. Avançado. Efeitos. Marcar. E ele tá aqui. Tá grande. Ok. E eu vou diminuir ele um pouquinho só. Play. Pronto. Certíssimo. Tá aí. Ok. Pronto. Tá aí o vídeo pra vocês. Eu vou pegar agora aquela minha mini vinheta. Vou arrastar ela pra cá. Né? Vou em transição. Pegar aquele que eu gostosinho. Botar aqui no final. E pronto. Play. Pra eu ver como é que vai ficar. Tá? Tudo ok. Multimídia. E agora eu vou salvar. Pronto. Pronto. Explorar. Aqui eu vou colocar o nome. Vou colocar o TI. Vamos lá. O TI. O TI. Vou apertar aqui. Pronto. E aqui ele vai salvar. Vídeo pronto pra vocês. Meus amores. Então é isso aí. Pronto. 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 Obrigado.